Vamos falar de algo que ninguém escapa, situações difíceis. Todos nós passamos por elas, não é mesmo? Mas aqui vai uma verdade que talvez você ainda não tenha ouvido. Como você encara esses desafios é o que define o seu sucesso. É fácil se sentir sobrecarregado quando a vida te coloca contra a parede, mas sabe de uma coisa? Essas situações difíceis são como testes de resistência e são exatamente elas que te fazem crescer, amadurecer e se tornar a pessoa que você sempre quis ser. Aqui vai uma provocação. Será que você está fugindo ou enfrentando essas dificuldades? Muitas vezes a reação automática é querer se esconder, evitar o problema ou até mesmo fingir que ele não existe. Mas eu te desafio a fazer diferente. Encare a situação de frente, sim, é mais fácil falar do que fazer, mas é exatamente aí que mora a diferença entre aqueles que vencem e aqueles que ficam pelo caminho. Enfrentar os desafios com coragem e determinação é o que te coloca em um novo patamar. E aqui vem a parte polêmica, como eu sempre gosto. As situações difíceis são oportunidades disfarçadas. Isso mesmo. Cada dificuldade carrega consigo a chance de aprendizado, de evolução, descobrir uma força interior que você nem sabia que tinha. E nos momentos mais complicados é que você se descobre verdadeiramente capaz. Outra coisa importante, não tente encarar tudo sozinho. Busque apoio, seja de amigos, familiares ou até de profissionais. Não é sinal de fraqueza, mas sim de inteligência. Saber quando pedir ajuda é uma das habilidades mais valiosas que você pode desenvolver. E sabe o que mais? Ao compartilhar suas dificuldades, você muitas vezes encontra soluções que nem imaginava. Agora uma dica motivadora. Mude a forma como você vê os desafios. Em vez de se perguntar por que isso está acontecendo comigo, comece a se perguntar o que eu posso aprender com isso, ou como posso crescer com essa situação. Essa mudança de perspectiva faz toda a diferença e te coloca em um caminho de crescimento constante. Nenhuma situação difícil dura para sempre. Tudo na vida é passageiro, inclusive os momentos de crise. O que fica é o aprendizado, a experiência e principalmente a sensação de vitória quando você supera algo que parecia impossível. Então, da próxima vez que a vida te colocar uma encruzilhada, encare a situação difícil com coragem e determinação. Use-a como combustível para impulsionar a sua jornada rumo ao sucesso. E lembre-se, os maiores vencedores são aqueles que não fogem dos desafios, mas os que enfrentam de cabeça erguida, transformando cada obstáculo em uma oportunidade de crescimento. Encarar essa situação difícil, sim, com tudo que você tem, porque é exatamente nesses momentos que você prova a si mesmo do que é realmente capaz. E no final você vai aprender que cada dificuldade superada foi um passo a mais rumo ao sucesso que você tanto deseja. E que Deus abençoe sempre a sua vida. Amém!